A Câmara Municipal de Montemor Novo coloca a sopa no centro das atenções. 13º Festival de Sopas. Montemor Novo. Pavilhão de Exposições. 11 a 13 de Novembro, 2016. Entrada livre. Animação musical. Show Cooking. Espaço Vinhos de Montemor, dinamizado pela marca ADL, com provas e experiências sensoriais. E inúmeras sopas e produtos locais a apreciar. Dia 12, 16 e 30. Show Cooking de Feijão com Mugango, com o Movimento Democrático de Mulheres. E às 18h30, apresentação do roteiro do Enoturismo, prova de vinhos comentada pela Confraria dos Enófilos do Alentejo. Dia 13, 16 horas. Show Cooking de Empadas de Montemor, com Suzana Cigarro. 13º Festival de Sopas. Coloca a sopa na sua agenda. Venha até Montemor Novo. Jus Panajari. E aí E aí Obrigado.